É perfeitamente natural que pessoas que se amam e que se vinculam pela profunda afetividade legalizem essa situação. Não vemos nada que choque dentro da problemática do espiritismo. O que chama a atenção não é o casar ou não casar, é a prostituição do homossexual. Como a prostituição masculina, feminina, do hétero é reprochável, também do homossexual, é um caráter que deve ser posto à margem porque não é digna. Algumas pessoas creem que a homossexualidade seja a preferência sexual. O espiritismo nos oferece uma abordagem mais transcendente para esse tema. Normalmente, segundo a genética, trata-se de um fenômeno da própria genética. A pessoa tem este ou aquele gene que leva o indivíduo à afetividade com esta ou aquela pessoa. Mas nós sabemos que a problemática da evolução permite que ora se reencarne na masculinidade, outra hora na feminilidade. Alguém que durante um largo período reencarnou em uma polaridade, se de golpe vem em outra polaridade, esse indivíduo vai ter a polaridade diferente da psicológica. Se era uma mulher que se reencarnou feminina muitas vezes e vem agora como homem, ela vai ter a masculinidade biológica, mas psicologicamente vai ter a afetividade com aquele que representa o seu caráter. A homossexualidade é uma aprovação para o espírito? Não, é absoluto. Hoje é uma escolha do indivíduo. Pode ser uma escolha hoje? Hoje. A homossexualidade tornou-se tão popular e tão estimulada que no período da transição, quando o jovem está definindo a sexualidade, diante da divulgação em massa da questão que deveria ter um caráter mais restrito, o jovem opta pela homossexualidade. Se as relações homossexuais caminham de encontro à perpetuação das espécies, a intensificação de sua prática contraria as leis naturais? Difícil dizer que contraria, mas impede a perpetuação da espécie. As criaturas foram criadas macho e fêmea, para poder reproduzir-se. Mas na área do sentimento, a questão vai muito além. Desde que o indivíduo tenha a homoafetividade, ele merece todo o respeito, mesmo que desse relacionamento não saiam filhos, o que seria ideal nos relacionamentos heterossexuais. Isso caminha para a evolução da humanidade? Não caminha para acabar com os preconceitos. E é uma evolução? Pode-se dizer que é uma evolução na forma de encarar os fenômenos da vida. Mas todo mundo se preocupa com a família, a perpetuação da família. Como lidar com esse processo? Achando perfeitamente natural e orientando. Razão pela qual os pais têm de conviver com os filhos, para poderem saber quais são os problemas que os dominam nesse período da transição sexual. E qual a opinião do senhor, com base nos preceitos espíritas, com relação à oficialização dessa união civil homoafetiva? Eu acho justo, porque desde que os indivíduos se unem, se ajudam, trabalham, é natural que se legalize aquela união que vem sendo perfeitamente normal e aceita pela sociedade. Inclusive para a adoção de filhos? Adoção, também. Eu acredito, principalmente em nosso país, quando vemos um número de menores abandonados na rua, e esses meninos podem ser amados, eternamente envolvidos, em carinho, dando-se oportunidade de progredir, não vejo por que não adotar. Está muito bem, Chico. Chico, tenho aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana. São, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do Espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada veciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de complitos, que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo em suas várias manifestações sentenciado às trevas?